Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje e hoje nós vamos iniciar a terceira unidade do nosso livro. Então, uma das coisas que eu peço para que vocês façam nessa aula é pegar o livro de vocês e acessar a terceira unidade do livro para acompanhar a aula de hoje, tá? Na terceira unidade nós vamos falar sobre notícias, sobre informação e geralmente a gente usa alguns meios. Hoje, na nossa época mais moderna, a gente observa que as coisas, chegar em informações é totalmente diferente há 50 anos atrás, por exemplo. Você gosta de ler notícia? É a pergunta que fala aí. Ouviu assistir os noticiários? É alguma coisa que você costuma fazer? Porque observe bem, o título da unidade é I read it, eu leio isso, in the paper, no papel, so it must be truth. Então, isso deve ser verdade. Olha que curiosidade. Ele está dizendo que se foi publicado é verdade. Você acha isso? Você achou o fato de ser publicado no jornal e indica que isso é verdade? Dá muito o que falar. Considere-se uma pessoa, considera-se uma pessoa bem informada em relação ao que acontece perto de você e no mundo? O que você acha de você? Você é o tipo de pessoa que costuma ler notícias? E nessa unidade, o que nós vamos fazer nessa unidade? Então, nessa unidade, nós vamos considerar algumas coisas interessantes, tipo como ler e interpretar notícias. Nós vamos falar sobre fake news, por exemplo. Vamos entender um novo verbo que é comum em língua inglesa, mas não tão comum assim em língua portuguesa. A gente usa alguns subterfúgios da nossa língua para expressar a mesma ideia, mas em língua inglesa existe um verbo específico, um modo verbal, um tempo verbal específico para expressar esses tipos de ações que indicam experiência, por exemplo. e refletir então um pouquinho mais sobre como as pessoas acessam a notícia e como as pessoas avaliam aquilo que elas têm acesso. Então, vamos lá? A próxima etapa do nosso trabalho é entender o que nós temos que fazer durante os exercícios dessa semana e ao final dessa semana eu vou tentar produzir um vídeo fazendo toda a correção dessa atividade. Então, sejam muito bem-vindos à nossa terceira unidade. Então, gente, nós vamos falar das próximas páginas da unidade. Como todo mundo já sabe, nossa atividade sempre é feita através do Google Formulário, tá? Então, ao vocês fazerem essa atividade, lembrem de estar próximo ao livro de vocês na página 48 e 51, que isso vai ajudar muito vocês. Aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade na produção da atividade, se quiser fazer no caderno primeiro para depois passar aqui para o formulário, também está tranquilo, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade. Na atividade primeira parte, lembrar de colocar o cabeçalho bonitinho e aí nós vamos ver que vamos começar a falar sobre vocabulários de mídia, como social media, TV, radio, radio, magazines e newspapers. Esses são tipos de meios que a mídia se utiliza para levar a gente a informação. Então, ele quer saber aqui de que maneira você consegue, né, do you get, você consegue, né, your news ou as notícias, suas notícias, suas informações, as informações que você acha importante. Descendo mais um pouco, nós vamos ter a segunda questão, que ela vai vir acompanhada em um quadro. Não é para se preocupar, não. Simplesmente você vai colocar a resposta da letra A e letra B aqui embaixo. No caso, a gente está percebendo que quem são as pessoas responsáveis em produzir as notícias nesses meios de comunicação? Nós temos o social media, que são as redes sociais, e nós temos os demais aqui. Newspaper, gente, nós chamamos de jornal em inglês, nós chamamos de newspaper. E magazines, são as revistas. TV e radio, são palavras muito próximas às palavras que já utilizamos. É o que nós chamamos de traditional media, ou mídia tradicionais. As redes sociais hoje se constituem também em um meio de comunicação e informação. E aí, é um meio realmente muito perigoso. Por quê? Quem é que produz as informações que estão na letra A e na letra B? Eles colocam abaixo. Qual a mídia mencionada na atividade 1? No caso, são essas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? São essas aqui. E aí, vamos voltar para a questão. Qual a mídia mencionada na questão, na atividade 1, você confia mais? E qual é que você confia menos? Mais, more, menos, less. E aí, você coloca a sua opinião aqui embaixo, tá? Na questão número 4, você vai falar sobre um termo, né? Que você pode pesquisar mais na internet, que é o media literacy. A palavra literacy tem a ver com alfabetização ou educação. Então, nós estamos falando de educação para mídias. Então, dá uma pesquisada na internet para a gente entender qual é a preocupação maior que as pessoas que lidam com esse tipo de educação têm. Agora, vamos dar uma olhadinha na página 48, no texto. O texto da página 48, nada mais é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso, exatamente. Esse é o texto que nós vamos guiar aqui, a pré-leitura dele, fazer uma leitura de preparação, tá? Ele pede para a gente dar uma olhada e ver que tipo de texto ele é. E ele dá algumas opções. É uma lista de dicas, tá? A lista de tipos. A tabs, perdão. A concept map. A mapa de conceituação ou an infographic. Ou um infográfico. Então, você marca um desses três observando lá o texto. Você acredita que esse texto serve para quê? Escreva as opções que você pode dizer. To organize a idea, organizar ideias, to explain a idea, né? Explicar ideias e assim por diante. E você vai marcar mais de uma opção. Uma coisa interessante que você deve prestar atenção é que aqui vem um conceito do que é um mapa conceitual. Ou concept map. É um gênero textual que combina linguagem verbal com não verbal a fim de apresentar e resumir conceitos. Diferentes de infográfico que reúne linguagem verbal e não verbal para expor informações. Em geral, a presença no centro, o tema ou a ideia principal. E aí, ao redor, vamos ter as informações secundárias. E ele pode ser encontrado isso em jornais, revistas, sites informativos e sites didáticos. Aulas ou palestras também pode-se usar esses tipos de mapas conceituais. Muita gente utiliza os mapas conceituais para estudar para provas de história, geografia, ciência. Porque, geralmente, tem uma temática que caminha para outras ideias. E isso ajuda, sim, a guardar melhores informações. Agora, nós vamos ver a página 49 e a 51 do livro de vocês. Na página 49, vocês vão começar aqui a questão da leitura. E aí, ele começa com a palavra reading. Então, você vai ler o conceito do mapa e responder as questões abaixo. O que é, para você, então, um mapa conceitual? É isso que ele quer saber. E aí, você dá uma olhadinha nesse mapa conceitual e passa a responder. Agora, quantos subtópicos esse mapa apresenta? Ele tem... Observe aqui, nós temos a temática que a gente está falando. Nós temos aqui os subtópicos organizados. Então, como cada subtópico, ele é organizado? Escreva nas suas palavras, viu, gente, aqui na parte de baixo. Na décima questão, estão falando o seguinte. Conceito de mapa... O conceito de mapa diz que... O conceito em cima, viu? O conceito é escrito aqui. Agora, nós vamos para a parte de compreensão desse texto. E aí, para isso, a gente vai aprender a ler, a utilizar o dicionário para compreender as palavras, tá? Observe que primeira frase eu já traduzi para vocês. Uma coisa boa? Mídia são construções. Mídia são construções. E explique cada... Explique que... Every text contains... Ah, isso. Exatamente. Exatamente. Explique todo o texto... Perdão, gente. E explique que todo o texto... Cadê onde eu estou? E explique que todo o texto tem... A palavra... Bises... Preconceito... Opinions... Opiniões... E assumptions... E premissas... Tá? Então, procure saber o que significam essas palavras, essas definições. Olha que eu já fiz a tradução aqui. Então, a ideia é você buscar no dicionário o significado para a palavra... Preconceito, opinião e premissas. Para vocês ampliarem o entendimento de vocês. Tá? Agora, a letra B do 10... Nós vamos fazer o seguinte. Agora você sabe do significado dessas palavras. Escreva como você entende essa frase aqui. Que está em inglês. What you view is not real. O que nós vemos não é real. O que ele quis dizer? Aí nós temos a primeira e a segunda opção. Aí, pega dicionário, veja na internet, veja os meios que você pode encontrar. Afinal de contas, vocês têm que utilizar o dicionário para aprender e para explorar mais as frases em língua inglesa. De acordo com este entendimento, entendimento acima, tá? O que você acredita que um repórter profissional... Aí eu tenho Y, que quer dizer pode, indicando can. Então, o que um profissional pode... Ou aí você clica na lista de N, que quer dizer não pode fazer. Então, vocês vão dar uma olhadinha nas frases e marcar o que pode e o que não pode. Vamos para a próxima. Agora a frase audience negotiate. Cheque no dicionário que significa audience interpretation. Tá? E aí vocês colocam aqui os significados em língua portuguesa. Já aqui, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre as interpretações que nós podemos dar em uma situação ao ler a notícia. Digamos que uma pessoa que ganha 900 reais por mês lê o título E aí, que é um jogador X ganhará 40 mil por mês. Quais são as possíveis interpretações que essa pessoa fará? E aí você dá uma olhadinha nas interpretações que ela pode dar e responda e marque aí as opções que seriam mais razoáveis para quem? Para a pessoa que ganha 900 reais por mês. Agora vamos ver a pessoa que é uma pessoa de negócio que ganha 50 mil por mês. No caso, 50,000. Tá? Como poderia essa pessoa interpretar a mesma notícia? E aí vocês marcam quais seriam as opções mais válidas. A décima segunda, que é a última questão do nosso trabalho de interpretação, vai falar sobre a frase Each medium has a unique aesthetic form E aí, para a gente entender essa frase Pede-se para que a gente entenda o que é E aí você vai perguntar o dicionário E aí, vamos entender Escolha os exemplos de decisões estéticas que a mídia faz A cor que utiliza num vídeo A forma que apresenta as letras Tudo o que a mídia faz, ela tem um sentido Então, aí vocês vão marcar a escolha que vocês acham mais adequada Letra... Décima terceira questão Décima terceira questão, a gente pede para a gente olhar Dá uma olhada no tópico Media have commercial implications Media have social and political implications Aí, dessas duas frases, eles pedem para que a gente preste atenção no quadro, lá no texto E ele escolheu duas palavras específicas Business e values E seria interessante que vocês olhassem no dicionário e colocassem aqui Agora, na pergunta B e última pergunta Pede para que a gente faça o seguinte Que a gente marque Quais são os exemplos que se referem A B Decisões de negócio Ou a V Que são decisões relacionadas a valores ou importância Porque a palavra value Olha, dando aí o spoiler Tem a ver com valor ou importância E para isso E vocês entenderem melhor Deixa eu dar uma puxadinha para cá Vocês vão ter que marcar aqui Né? Frase 1, 2, 3, 4, 5 E se ela vai ser B Ou se ela vai ser V Tá? Eu espero que esse aqui Seja um caminho para vocês compreenderem a atividade Fazerem E assim a gente conseguir Ter uma resposta mais positiva Um forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau